E o teco das coleguinhas, live de prêmios, apresentação Nani Dias A partir de agora, você confere o teco das coleguinhas, live de prêmios Apresentação Nani Dias Olá gente, boa noite, programa Boteco das Coleguinhas, mais uma noite deste dia maravilhoso Gente, como é que tá o som pra vocês aí? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Ó, é o teco das coleguinhas Muita o som pra vocês aí, tá certinho? Tá tudo bem? Sou eu? Opa! Olá Maria Souza, boa noite A partir de agora, você confere o teco das coleguinhas, live de prêmios, apresentação Nani Dias Opa! Sou eu! E aí gente, como é que tá o som pra vocês aí? Tá tudo certinho? Lá Ricardo, já vê Eu só tenho que dar uma olhadinha se esse celular tá carregando Já volto aqui, peraí Basta! Tchau, tchau. Assim, é que tá dando umas piscadinhas e eu pensei que tava tudo bem, Carolina Rosa. Eu pensei que estava saindo do contexto. Vamos lá, gente, como é que vocês estão? Tá tudo certinho aí com o povo? Primeiramente, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de vida. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez apresentando o programa Boteco das Coleguinhas. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado por poder falar, ouvir, respirar. Obrigada a você, que abriu a casa de vocês, para que a Nani Dias possa fazer o entretenimento, o merchandising e o sorteio de pregos no programa Boteco das Coleguinhas. Oh, danada. Como é que tá o som aí, hein? Vamos tá o som aí. Vamos tá o som aí. Não tá bom ainda, hein? Ô, Mordomo, segura ali, Mordomo, dá uma tirada e coloca de novo. Segura, isso. Vamos ver aqui agora. Vamos lá. Vamos ver agora, vamos lá. Vamos ver agora, como que tá? Vamos ver agora. Ainda tá no oco. Não tô vendo o fundo. Pera aí, Mordomo. Pera aí, Mordomo. Agora que vai vir. Tá com delay. Tá com delay. Vamos ver 12 pessoas. Compartilha essa live, gente. Mordomo quase enfiou o dedo perto de vocês aí, né? Esse Mordomo é terrível. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Olá, gente. Vocês que chegaram agora. Primeiramente, gente, como eu estava falando e vou repetir, muito obrigado, meu Deus, por mais esta noite, desse dia maravilhoso, nesse domingo maravilhoso. Muito obrigada a vocês, que abriu a casa de vocês, para que a Nani Dias possa fazer o entretenimento, a merchandise, sorteio de prêmio e possa fazer os patrocínios dos nossos patrocinadores. Muito legal, gente. Lembrando, gente, que a Casey já ganhou o prêmio dela, né? Que foi a primeira rifa. A primeira rifa, um ovo de meio quilo, uma cesta com um coelho de chocolate e três. E três, uma barra de chocolate. Não foi nem três coisas lapidadas. Foi melhor ainda. Foi uma barra de chocolate. Tá bom, gente? A Casey já ganhou. Já levou. Não sei se a Casey tá aí. Essa outra rifa aqui, ó, da progressiva e um ovo de meio quilo também já foi aberta. Foi no nome de Mirtes. Quem ganhou foi Janaína Ros, lindo. Foi na live da Priscila Fashion Hair. No Boteco das Coleguinhas, junto com a Priscila Fashion Hair, tá, gente? Tá aqui também. Tudo certinho. Duas... Lembrando vocês... Lembrando vocês que a Nani Dias tá querendo fazer uma rifa agora no valor de 300 reais. O que que vocês acham? 300 reais. Só que cada número tem que ser 10 reais. O que que vocês acham? Hein, gente? Vai falando pra mim aí, pra ver se compensa fazer ou não, tá? É! Vai ser em live também. Vai ser em live também. Pra vocês que entraram agora, compartilha essa live em modo público no seu Facebook. Primeiramente no seu Facebook de modo público. Depois joga pra outros grupos, message, é, whatsapp. E na live aqui, você marca três coleguinhas pra mim e fala assim pra mim, eu quero ganhar coleguinha. Lembre-se, regras do Boteco das Coleguinhas. Tem que estar na live para poder responder pra mim, tô aqui coleguinha, tô aqui coleguinha, tá? As meninas vão lá no seu Facebook ver se tá em público e se elas confirmarem pra mim que tá em público, você ganha o prêmio. Quem quer ganhar os 300 reais, hein? Quem quer ganhar os 300 reais? Vamos fazer essa rifa? Cadê Vim Manunes aí que gosta de rifa, hein? Boa noite, gente! Vocês estão ouvindo bem o som aí? Elias Avelino, boa noite! Boa noite, Nádia Silva! Carolina e Rosa! Boa noite, Carolina e Rosa! Cadê o povo que tá entrando e saindo, hein? Compartilha aí, gente! Opa, voltamos? Voltamos! Ei, Elias Avelino, o que você acha? Fazer uma rifa de 300 reais aí, coleguinha! Mas eu preciso que vocês comprem aí, foi 10 reais cada número, o que vocês acham? Gláucia Cubas, o que vocês acham? Artuzinho Lima, já vai guardando 10 reais aí, hein? Lídia Valença, Bernardo Oliveira, boa noite, coleguinha! Maria Souza, Tamires Gonçalves, Juliana Souza, ei, Juliana! O povo aí de Curitiba, Juliana, o que vocês acham? Ganhar uma rifa de 300 reais? Cada número vai ser 10 reais, o que vocês acham? Elias Avelino falou assim, uma boa, seria melhor se eu ganhasse! Lógico! Quem sabe ganhe, Elias Avelino, quem sabe ganhe, hein? Olá, gente! Vamos lá, vamos compartilhando, vamos marcar o pessoal aí! Chegamos, chegamos e chegamos! E aí, Ricardo Xavier, o que você acha? 300 reais numa rifa, hein? Cada número 10 reais, o que vocês acham? Olha só, no celular que está na minha frente, eu estou com 9 pessoas No celular que está aqui embaixo, eu estou com 15 pessoas É que aquele celular deu uma caidinha, né? Caiu a internet e voltou Opa! Ricardo Xavier era praudiu, hein? Lembrando também que pra quem entrou agora, tá? Tem que falar pra mim assim O que temos no balde? E figurinhas carinhosas valendo desde o começo da live Até o final da live Amanhã a gente fala que temos no balde de figurinha carinhosa, tá? Mas tá valendo! Carolina e Rosa! Ai, Ricardo falou show! Entra com o pé direito na segunda-feira, é... Carolina e Rosa, compartilha de modo público a Carolina Bernadette de Lima Mas aí, eu tenho que marcar uma live com vocês, tá? Tenho que marcar uma live com vocês O dia que vocês querem que eu faça a live Porque nós vamos vender a rifa ao vivo, no Pix, tá? Que nem a gente fez a primeira rifa, tá? Vamos vender no Pix Então vocês tem que estar no Pix com 10 reais aí no Pix, tá? No Paint aí, entendeu? Aí vocês falam pra mim quando será melhor a live Tá? E o horário que será melhor a live também, tá bom? Menos de segunda a sexta de dia Que não dá porque eu trabalho, tá? Mas depois das 6h30, 7h dá Esse silêncio aí é porque tá com muita propaganda aqui O que você acha, Maria Souza? Uma rifa no valor de 300 reais 300 reais é bom, Mordomo? Hein? Já ajuda, né, Mordomo? Já, né? Você vai comprar essa rifa também, Mordomo? Vai? Vai chamar os amigos pra comprar também? Vai todo mundo, né? Bruno! Hein, Maria Souza? O que você acha? Aí sim, hein? Né? Mordomo, eu preciso que você venha por aqui? Preciso que você venha por aqui? Presta atenção Você vai colocar o dedo Não, não, não Não aí, aí não Você vai deslizar a tela, não esse dedo Aonde tá as figurinhas lá? Você só vai fazer isso aqui Olha aqui pra mim, Mordomo Assim só, pra cima Isso Sai daí, Mordomo Sai daí, Mordomo Por baixo, vai Vai indo pra cima Aí, tá bom, tá bom, Mordomo Agora você vai deslizar de lado Devagarinho Deslizar de lado E volta pro lado De novo Aí, Mordomo Não adianta É que aquele celular Ela caiu Ele caiu a internet E ele voltou, né? Então nós estamos com 12 pessoas Ali tá 9 pra mim É, mas tá todo mundo aí, ó Mordomo, vai falar já Pera que eu tô carregando a pilha, Mordomo Vou colocar a pilha em você hoje, Mordomo Vai ser, Mordomo É terrível Ai, Jesus Também Vamos lá Pior que eu não posso mexer nesse telefone aqui Senão ele desliga a live É Senão ele desliga a live Tá Sim Deixa eu ver se tá bom de som aqui Ah, aqui tá tudo certinho Ei, Maria Souza Eu não vi você respondendo, Maria Souza O que que você acha, Maria Souza? Lá em Patobranco Tinha uma mulher assim Chamada Maria Souza Tchê Hehehe E aí, coleguinha Então é assim, gente Vai ter uma rifa No valor de uma... No valor de 300 reais E eu preciso que vocês me digam O dia da rifa Que fica legal O dia que vocês tem que tá com o Pix na conta, né Que vai ser Pix Tudo Pix, tá? Pix porque assim a gente já termina a rifa Já abre, já Tá? O que vocês acham, gente? Tati S. Ribeiro Vamos lá gente, vamos lá 15 pessoas na live, que que é isso Mordomo Jesus Ave Maria Olha isso Eita Nado Olá Erika Costa Boa noite Erika Costa Marca o povo dos gatos Miau miau Marca o povo aí Marca o povo aí, vamos começar a marcar o povo aqui também Não esqueça gente, entrou na live Compartilha no seu facebook primeiramente de modo público Tá Depois vocês vão Fazer o seguinte, na live Marca 3 amigos pra mim e coloca assim Pra mim, eu quero ganhar coleguinha Lembre-se, se for sorteado Tem que estar na live, tem que me responder Tô aqui coleguinha, tá Lembrando que tá valendo figurinhas carinhosas E o que temos no balde, hein Do começo ao fim da live Olá Júlio César Ai Júlio César Que lindo Bernadette, Bernadette, o que você acha da ideia da rifa, hein Marca a case, Ricardo Xavier Ricardo Xavier Tamires Gonçalves Tamires, gostou da ideia, Tamires Carol Silva, gostou, Carol Silva Gente, me responda aí, gente Me responda aí, que eu tô perdida aqui Ninguém me responde Legal, Bernadette Já pensou? Trezentão no bolso, hein Júlio César Tá falando Oi, Nani Seu chocolate é muito bom Obrigado, meu querido Comeu? Já é? Oi Maria Souza Pare de chorar Pare de chorar Peça pros filhos Dez conto aí Dez conto aí, Maria Souza É, vou fazer mais rifa de chocolate também, hein Casey Gostou, Casey? É, danadinha Artuzinho Lima Carolzinha Carol Rosa Carolzinha Rosa Carolina e Rosa E compartilhe do modo público no seu Facebook, viu Tati, que não tem sorte o quê, Tati? Janaína Roslindo é outra sortuda, hein Janaína Roslindo Vou fazer agora o ovo da Janaína, tá? Quando estiver pronta eu já falo Aí a Janaína tem que entrar em contato com a Priscila Já entrou em contato com a Priscila? Ô, Juscelino Vaz Ah, dona do KM, que bom Opa, Mordomo vai falar Juscelino, Mordomo tá falando que vai te mandar um recado aí, hein Mordomo vai falar Vai falar assim pra você Meu coração for... é... como que é? Meu coração floresce Quando o KM, que bom, manda sorvete para o Mordomo Ei Esse microfone falha Tati S. Ribeiro Glaucia Cubas Gente, fica esse silêncio aí Por causa do comercial que fica entrando muito alto, tá? Lídia Valência Priscila, ó Aí depois nós vamos ter uma rifa com a Priscila Fashion Hair também, hein Uma reconstrução E a Nani Dias vai colocar o chocolate também, hein, gente Boa, né? Boa Carina Costa Ah, sim, o Mordomo falou que dá para colocar os salgados Dona bem-vinda também, hein, Mordomo Ah, isso aí vai ficar boa então, hein Bernardo Oliveira Nádia Silva O que tem no balde? Caroline Rosa Caroline, compartilha, Caroline Reconstrução profunda Para quem não sabe É a reposição de carbono SOS Reposição de carbono da Priscila Fashion Hair Aí, Anjo Já, já chega aí os picolés, Mordomo É danado Mônica Simonetti Ai, esse Mordomo é terrível Antônio França Boa noite, coleguinha Vai compartilhando No seu Facebook primeiro De modo público, viu Se quiser marcar Nani Dias Pode marcar Vamos ver quem mais aqui Bruno Liberato Chama Bom, Mordomo Hoje quem está na live é Jocene Jocene Novaes e Bruno Liberato, hein Felipe Ribeiro O que temos no balde? Figurinhas carinhosas, gente O que temos no balde? Sanduicheira Pilha Batedeira Lápis de cor Caroline, você ainda não compartilhou em público, Caroline Se ganhar, não ganha, hein Gente, marca o Acarajé do Bahia Que ele não me deu retorno hoje, hein Vamos ver se ele vai doar alguma coisa na live aqui hoje Adriana Oliveira No balde tem gelo Opa, boa Alvinhos de Páscoa Chave de fenda Batom e soja de maquiagem Boa noite, coleguinha Moldura para alvos de Pásco Moldura para alvos de Pásco Alicate de unha Isabela de Oliveira Marca eu Olha, a Jusciane falou assim Desta vez vou ser boa com você, Mordomo Mandei para os dois, Nani Dias É Ah, o Mordomo Não é, Mordomo Festa aí agora Festa no apê do Mordomo, hein Esse Mordomo é terrível Fernanda Carolina Não esqueça, gente Compartilha no seu Facebook de modo público Não adianta estar de modo amigos, tá Eu vou pedir ajuda para a Tati Tati Dá uma força aí, Tati E a Erika Costa Tati e a Erika Costa Teste um mês grátis É, no balde tem luvas Fita Enxaguante bucal Pote Chocolate Gente, os ovos da Páscoa já estão saindo Já o sucesso Os coelhinhos já estão na forma já, gente Pra que você quiser Se você quiser Já encomendar o coelhinho da Páscoa, gente Dá um toque aí, tá Os ovos da Páscoa Coelhinho Tem videogame Tem fita cassete, tá Ó, chegou o Bruno aí, ó A mulher falou que é para os dois, tá Eita O sotaque Olha que o Morton Tá fazendo festa com o Bruno Nesse portão aqui, hein Ah, danadinho Quem não chora não ama, hein Viu, Maraújo? Sufi Ribeiro Tem salto de chocolate Coração lapidado É, é, danadinho Mônica Simonete Quem não chora não ama Vamos lá Bernardo Oliveira Luvendas Luciana Edna Carneiro Murilo Cravinho Olha que lindo Olha que o povo tá em peso hoje O que temos no balde Figurinhas carinhosas Luciana Edna Carneiro E Murilo Cravinho O que você Tem uma rifa de 300 reais 10 reais cada nome, hein O que vocês acham, hein Tô pedindo o pneu do povo aqui, hein Tá em na Machado Vamos lá Olha que esse mordomo Fazendo a propaganda, hein Olha como ele tá Tá feliz esse mordomo, hein Devagar, mordomo Devagar, devagar Não bate Isso Assim, mordomo Junta Isso Patrocinadora KM Que bom Luciane No Vaz Aí Ó, Bruno Ó, 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 ó Mordomo Tá babando, Bruno Tá bom, Bruno Tá bom, Bruno Tá bom, tá bom, Bruno Agora para de exibir Me dá o meu Ah, Vilma Vilma Nunes Vilma Nunes Chegou aí, ó Você Só falta o seu pudim, hein Olha como ele faz propaganda do KM Que bom Para quem não sabe E quiser Tchupicolé Maravilhoso É só ir no KM Que bom Atendido 997-40099 Rua Jalde Antônio Fragoso Número 540 No bairro do Rocil A pioneira do bairro do Rocil Olha que delícia Olha isso, gente Sida Oliveira Sida Oliveira Precinho que cabe no seu bolso, hein? Já o de Antônio Fragoso, número 540, KM Ibonge, Oceano Lováez. Fernanda Carolina. Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. Johnny Rangel. O que temos no balde? Figurinhas carinhosas. O YouTube Premium tem... Sabe por que Deus abençoa? Porque tem pessoas como a Josiane Lováez, guerreira, batalhadora, que aos poucos vem conquistando o seu espaço no bairro do Rocio. E é claro que Deus vai abençoar pessoas puras de coração, pessoas bondosas. E o KM Ibonge está desde o começo da nossa live, um ano com a gente já. E virou uma grande amiga. E é por isso, o seu sucesso, Josiane Lováez, se dá a esse seu grande coração. Deus abençoa você muito. E cada vez que você traz aqui, um patrocínio para a gente provar ao vivo, um presente para a gente, Deus vai te dar tanto, 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 com tanto sucesso, não tem quem apague o seu brilho, porque o seu brilho é próprio. Que Deus te abençoe, você e o Bruno, e que faça muito sucesso. Esperamos parceria de muitos e muitos e muitos anos, se Deus quiser. E sem esquecer, gente, aqui ó, meu cabelo está brilhoso, com reconstrução, estou fazendo reconstrução também com a minha querida amiga Priscila Fashion Air, gente. E, gente, olha isso, ela está fazendo um tratamento profundo em mim, que eu estou amando. E diga para mim, e eu digo mais, também é presente da Priscila Fashion Air para a Nani Dias. A Josiane é presente, a Priscila é presente, então, Deus abençoe a você, Priscila Fashion Air, com muito sucesso. E você também sabe que o seu brilho próprio, ninguém tira. Tento apagar, mas ninguém consegue, porque você é única, minha amiga. Priscila Fashion Air, atende no 13 981 12 8958, é patrocinadora oficial do Boteco das Coleguinhas. Oh, danado! E a Nani Dias ganha presente, graças a Deus. Muito obrigado, meus patrocinadores lindos. Muito obrigado, muito sucesso para vocês. Vamos lá, gente. Está muito gostoso. Está muito bom o negócio. Moura, Moura! Rosi Moura! Vamos lá! É, são pessoas assim, gente, que conquistam as coisas. Pessoas guerreiras, batalhadeiras. Gente, são duas mulheres maravilhosas. Duas mulheres maravilhosas. A Mel, gente, eu não tenho o que falar dos meus patrocinadores. A Mel Bijuterias e Acessórios também é uma dessas guerreiras. Aqui na nossa live só temos os melhores. E só permanece com a gente os melhores. E a Mel Bijuterias e Acessórios também é uma guerreira, a Mari, que acorda na madrugada. Vai para 25, vai para o braço para trazer o melhor para todas nós. Somos todas a Mel. A Mel Bijuterias e Acessórios. Já falo, já falo a propaganda da Mel. Vamos lá, gente. Ai, gente, esse negócio está muito gostoso. Vamos lá, gente. Compartilharam já? Mordomo está se acabando aqui. Gabriela Castro. Você não veio buscar o açaí, Gabriela Castro? Hein, Gabriela Castro? Você ganha ou não vem buscar os prêmios, minha querida? Gente, marca a Mel Bijuterias e Acessórios. Marca a José de Novaes aí. Marca a Carajé do Bahia. Marca a Lu Vendas. Lu Vendas também é ótima. Gente, só tem os melhores aqui, né? Luciana Edna Carneiro também é uma guerreira, uma mãe e pai. Como eu, Nani Dias, educou seus filhos de uma tal maneira, um tratamento top. E ela batalha, hein? É auxiliar de saúde bucal. E também é representante da Natura e patinadora oficial do Boteco das Coleguinhas. Olha, gente. São mulheres de Mordomo. Todas guerreiras, né? Todas mulheres batalhadoras, né? Graças a Deus, né, Mordomo? Graças a Deus. Só tem mulher boa aqui, guerreira, batalhadora, hein? Só tem os melhores, hein? Nossa! Só tem a gente boa aqui. Só gente boa aqui. Graças a Deus. Ô, Mordomo, nós podíamos sortear uma tainha, né? Não, Mordomo? Não? 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 Mordomo, pega um guardanapo, por favor. Vamos lá. Vamos continuar? Ariane Andrade, minha amiga. Tudo bem, Ariane Andrade? Gente, entra. Já entra e já compartilha no Facebook. No seu Facebook primeiro, de modo público. Depois pode jogar tudo que é grupo aí. Mas primeiro no seu Facebook do modo público. Leonardo da Oliveira falou, mamãe gosta de peixe. Hehehehehe. Eu quero ganhar, coleguinha. Aparecida Maria. Peraí que eu vou limpar a minha mão e já vou escrever. Enquanto isso, eu tô no sorvete aqui do Caymi Quibom, hein? Gente, atendimento top, produtos de qualidade, é da Juscelino Vaz, do KM Iquibom, a pioneira do bairro do Rocil. Muito bom. Obrigada, Mordor. Esse Mordor é maravilhoso. Denise. Só estou terminando aqui, tá? Denise é de Curitiba, Paraná. Muito bom. Gente, a Juscelino caprichou, hein? Meu Deus do céu. Desse jeito eu morro. Cida, Cida Maria. A Miris falou assim, estou com vontade de comer um peixe. Sorteia, Nani. Mordomo falou que está gordo de tanto chupar sorvete. É danado. Está faltando mais alguém, gente? Alguma coisa queimando aí, hein? Está queimando alguma coisa aí. Fátima Cípula. Opa. E para quem quiser pagar um sorvete para a Nani Dias também, Mordomo, é só falar, hein? Todo KM Iquibom que a gente cola lá, hein? Quanto mais agora que a gente perdeu o cartão, né, Mordomo? Viu, Maraújo? Vamos lá, então, gente. Posso falar nome e número já, gente? Posso falar nome e número? Mandar. Se você mandar eu seguir, eu sigo. Rosi Alves. Maria Souza. Então, gente, para vocês que entraram agora, a Nani Dias está pensando em fazer uma rifa de 300 reais. 10 reais cada número. O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês. Nós vamos fazer na live. Vai ser tudo Pix, tá? Tem que estar com 10 reais no Pix. O dia que vocês querem que eu faça, aí nós vamos abrir uma live ao vivo e vamos vender a rifa na live, tá, gente? E vai ter vários sorteios também, que eu também vou colocar um sorteio também para dar um tchan também, né? Lógico. Quem sabe eu faço os ovos de Páscoa também e mando ver aí também, hein? Para quem participar, hein? É bom, né? Posso dizer o nome e número já, então? Vamos começar? Hoje nós temos... Hoje nós estamos com... Rael Costa. Rael Costa. Oi, Kaze! Chegou! Kaze Martins. Rael Costa. Nos patrocinando hoje um corte de cabelo. Rael Costa, mãos e tesoura. Atende do 13981841117, na rua Avenida Júlio Franco, 470, no bairro do Rocio. La Casa do Copão. Atende do 997770673. Um copão de uísque. La Casa do Copão. Priscila, fecha o ré. Não existe mulheres feias. Existem mulheres que não conhecem a Priscila, fecha o ré. Ela atende no 13981128958, nos patrocinando uma reconstrução. KM, que bom! Atende na Jalda Antônio Fragoso, número 540, no número 99740099. Hoje está com delivery. Delivery até o último cliente, hein? Vamos lá! Nos patrocinando um açaí, um copão de sorvete e cinco picolés. SOS Máquinas. Atende no 13996959474. Ele conserta roçadeira e motosserra. Ele está nos patrocinando hoje uma pulseira. É o Douglas, patrocinador oficial do Boteco das Coleguinhas. Olha aqui, gente, que lindo isso. Uma pulseira, gente. Olha, Douglas está caprichando, hein? Parabéns, Douglas. Dog Chique. Atende no 38414354 ou 997775136. Patrocinando um banho para o seu pet, tamanho pequeno ou médio. Amel Bijuterias e Acessórios. Somos todas, Amel. Atende no 996253236. Nos patrocinando um kit que eu vou dividir esse kit, tá? Vou dividir em dois esse kit aí. Cadê o kit dela? Uma correntinha. Olha que linda isso aqui, hein? Olha isso. Uma correntinha. Eu vou fazer dois sorteios, tá? Para todo mundo ganhar. E um brinco maravilhoso. Olha isso. Um brinco maravilhoso. O Eliton Santos de Moura. O Eliton, nós estamos falando aqui, agora que você chegou, vou repetir novamente. Vamos fazer uma rifa no valor de 300 reais. Só que eu quero que vocês falem para mim o dia que eu posso fazer a rifa. Eu vou abrir a rifa que vai ser tudo em Pix. Eu vou vender ao vivo. Nós vamos abrir ao vivo, tá? E outras coisas que eu vou colocar para o sorteio para dar um entretenimento, tá? 10 reais cada número. O que vocês acham, tá bom? Eu estou pedindo a opinião de todos vocês. É, 10 reais o número. O que temos no balde? Figurinhas carinhosas. É, danado. O que temos no balde hoje? Vamos dar o aqui hoje. Vamos lá. O que temos no balde? O arquinho da Amel. Bijuterias e acessórios. Olha que lindo, né? Até vou colocar aqui dentro. Aqui temos no balde o arquinho e figurinhas carinhosas. Eu vou separar aqui o brinde da figurinhas carinhosas. Que legal, né? Que legal. Olha, só brinde bom, hein? Só brinde bom. Vanessa Costa. O que você acha, Vanessa Costa? Érica Costa, o que vocês acham aí da rifa de 300 reais, hein? Vocês vão comprar. Com certeza que vocês vão comprar, né? Com certeza que vocês vão comprar. O que temos no balde? Figurinhas carinhosas. E para vocês que querem entrar como patinador do Boteco das Coleguinhas, entre em contato com a Nani Dias. Nani Dias. Nós somos simples. Escolar com nós que nós é da hora. Cola com a gente que aqui dá mais de 50 mil visualizações. Esse programa Boteco das Coleguinhas, viu, gente? Tá famosíssimo, hein? Tá alcançando Curitiba, Campinas, Japão, Sorocaba, Santos, viu? São Paulo, viu? Itanhaém. É bom negócio aqui, hein? Peruíbe, isso mesmo, Peruíbe. Praia Grande, tá alcançando longe o Boteco das Coleguinhas, hein? Graças a Deus, nossa audiência está ótima. Esperando aí. Nós estamos esperando alguma rádio aí, chamar nós aí para nós fazermos ao vivo na rádio também. Já pensou? É, eu tô esperando a rádio da Ilha Comprida, que me prometeu uma proposta, né? Tô esperando ainda essa proposta chegar aí, né? Quem sabe a Nani Dias vai para a Rádio Astral, né? Rádio Astral aí, aí nós vamos fazer ao vivo os links, hein? Bom, hein? Aí eu pego, patrocine toda a Ilha, hein? Aí sim, hein? O que temos no balde pau de selfie? Barbeador, pião. Vamos lá, gente. Eu vou falar nome e número. E vocês vão dizer pra mim. Vocês vão colocar um número e ok. Depois que eu falar todo o nome e número, eu vou perguntar pra vocês. Está faltando alguém? Aí é a hora de vocês me dizer. Falta eu, Nani Dias. Tudo certo? Não esquenta a cabeça que esse microfone tá falhando mesmo, tá? Se falhar, não esquenta a cabeça. Daqui a pouco eu troco pro outro aqui, tá? Nós não temos microfone profissional aqui. Nós é tudo pobre. Bora fazer, Vanessa Costa, rifa? Opa, Vanessa Costa. Vanessa Costa ajuda aí a comprar, vender, tudo, né, Vanessa? É, amigos são pra essas coisas. É, Vanessa Costa. Ajuda a Nani Dias vender aí, que... Você vai ganhar um presentinho da Nani Dias e não vai se arrepender. Você sabe disso, hein? Você não se arrepende não, hein? Priscila Oliveira. Nós é pobre, mas é da hora. Lá em Pato Branco, diz que tinha uma meninastinha, sabe? Chamada Nani Dias. Você conhece, Nhanha? Conhece, né? Gente, vamos lá, então? Venhamos e convenhamos. Vamos faturar. Está valendo o compartilhamento. Figurinhas carinhosas e o que temos do balde. Ah, sim, gente. Qualquer dia aí, viu, Manones? Cadê você? Marca, viu, Manones, aí, gente? Vamos fazer o bingo do Boteco das Coleguinhas, hein, gente? O bingo do Boteco das Coleguinhas, hein? Vamos arrecadar os negócios legais aí pra nós fazerem legal. Um bingo da hora. Vamos sair da rotina um pouco, né? O Elton falou assim, hoje eu ganho, estou confiante. É, aí sim. Vamos lá, número 1. Número 1, Caroline Rosa. Número 2, Júlio César. 3, Bernadette de Lima. 4, Ricardo Xavier. 5, Tamires Gonçalves. 6, Carol Silva. 7, Érica Costa. 8, Maria Souza. 9, Artuzinho Lima. 10, Isabela de Oliveira. 11, Janaina Roslinda. 11, Janaina Roslindo, a Surtuda. 12, Jociane Nuvais. 13, Tati S. Ribeiro. 14, Glaucia Cubas. 15, Lídia Valência. Olha, gente, vai vir o comercial aí, mas não esquenta a cabeça, até não posso desligar agora. Lídia Valença. 16, Karina Costa. 17, Bernardo Oliveira. 18, Nádia Silva. 19, está repetido. Pois eu marco outra pessoa. 20, Mônica Simonetti. 21, Antônio França. 22, Bruno Liberato. 23, Felipe Ribeiro. 24, Adriana Oliveira. Xavier. 25, Isabela de Oliveira. Opa, repetido. Descarta 25. Repetido. Isabela de Oliveira é número 10. 26, Fernanda Carolina. 27, Vilma Araújo. 28, Sufi Ribeiro. 29, Mônica Simonetti. 30, repetido. É, Nani Dias. 31, Luciano Edna Carneiro. 32, Murilo Cravinho. 32, Murilo Cravinho. 33, Tainá Machado. 34, Cida Oliveira. 35, Johnny Rangel. 36, Moura Moura. 37, Rose Moura. 38, Gabriela Castro. 39, Aparecida Maria. 40, Fátima Cípula. 41, repetido. 42, Ariane Andrade. 43, Rose Alves. 44, Casey Martins. 45, Wellington Santos de Moura. 46, Vanessa Costa. 47, Priscila Oliveira. 47, tá faltando alguém mais? 47, tá faltando alguém, gente? 47, ô mordomo. 48, é pra mostrar a propaganda da dona bem-vinda. 48, opa. 48, olha isso. 49, dona bem-vinda. 49, salgadeira. 49, né? 49, na... 49, na... 49, na... 49, na... 49, na... 49, na... 50, na... Tá tudo certo, gente? Carolina e Rosa, compartilha do modo público no seu Facebook. A Erika tá te dando um toque aí, ó. Elias Avelino. Deixa eu ver o número pra ele, Elias Avelino. Elias Avelino. Número 19, Elias Avelino. Márcia Cristina, número 25. Gustavo... 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 Gustavo Carneiro, número 30. Márcia Cristina, número 30. Primeiro. Depois você marca três amigos na live e coloca pra mim. Eu quero ganhar, coleguinha, tá? Leonardo da Oliveira. Leonardo da Oliveira. Já foi falado, não foi? Bernardo Oliveira. Leonardo da Oliveira. Cadê você, Leonardo da Oliveira? Leonardo da Oliveira, número 41. Nádia Arnaldi, número 48. Eu quero ganhar, coleguinha. Não esqueça, tem que ter compartilhado no Facebook de modo público. Carolina e Rosa, peça ajuda pra sua tia aí, tá? Pra ela te ajudar a compartilhar de modo público aí, tá? Viu, Carolina e Rosa? Peça ajuda aí pro povo aí pra te ajudar aí. Que você não compartilhou em público ainda. Tá tudo certo, gente? Posso seguir? Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais É danado É danado que tá Érica Campos 49, Érica Campos Vamos lá então, gente É danado que tá bom o negócio aqui, hein Posso seguir? Posso seguir? Fala pra mim aí se eu posso seguir Ai, que ventinho gostoso De nada, minha querida Tem dica do que temos no balde, coleguinha? Opa! Daqui a pouquinho vem dica Daqui a pouquinho vem dica, hein Gabriela Castro Se você ganhar Venha buscar seu prêmio, mulher Você perdeu o açaí Adriana Oliveira Xavier Adriana Oliveira Xavier Vê se eu acho aqui, Adriana Oliveira Deixa eu ver se eu acho aqui, hein Número 24 Adriana Oliveira Xavier Casey, posso seguir, Casey? Bruno Liberato Já tá aqui, Bruno Liberato Bruno Liberato Bruno Liberato Vamos lá 22, Bruno Liberato Bruno Liberato Número 22 Vamos lá então Vamos começar aqui com o sorteio com Vamos ver o que vamos sortear aqui Lembrando que aqui nós trabalhamos com rolê A roleta vai do número 1 a 90, tá? Temos 49 pessoas participando 31 na live Viu? Se passar do 49 A gente roda a roleta de novo, tá? Deixa eu mostrar aqui Porque aqui é tudo transparente Aqui é tudo na transparência Ó, roletinha Não é profissional, né? Naná levou a profissional dela daqui? Não é profissional, tá? Mas Tá valendo Mora nós compra Mora nós compra Mora nós compra Isso mesmo Mordomo já fala Mora nós compra Fermento Fermento no balde? Leila Oliveira Opa, deixa eu marcar a Leila Oliveira aqui Número 50 Número 50 Leila Oliveira Ó, esse microfone tá falhando Ah, vai Pera aí, Mordomo Eu vou te dar esse microfone, Mordomo Você vai falar o básico, hein, Mordomo Esse Mordomo é terrível E vai dar boa noite pro povo, tá? Pera aí E aí E aí E aí Ei, Mordomo Ei, Mordomo Você fala o básico, Mordomo O básico, Mordomo É, esse Mordomo é terrível, hein Terrível esse Mordomo, hein Vai falar o básico, Mordomo Vai falar boa noite, povo Vai agradecer o Caymmi que bom, tá? Você nem olha que essa cara é safada, Mordomo Não vai falar besteira aqui no ar, hein, Mordomo Não é, mandem mais o quê, menino Ô, meu Deus Bruno, você 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 Como que é? Como eu posso dizer? É, Bruno Você Formou um monstro O monstrinho Do Mordomo Foi você que transformou esse monstrinho, hein Ô, chuva Vai, Mordomo Pega aqui rapidinho Que eu tenho que começar já Senão pode cair a live Vamos lá Vai, Mordomo Vem rapidinho, Mordomo Boa noite, Mordomo Boa noite Boa noite, Mordomo Boa noite Tudo certinho, Mordomo? Tudo certinho Vamos agradecer o Caymmi que bom? Como? Muito obrigado Se quiser mandar mais, nós aceitamos Mordomo Fala obrigado, Jussiano e Novaes Muito obrigado Tá tão bom o sorvete Se quiser mandar mais um pouquinho Não, você tem que falar Obrigado, Jussiano e Novaes Obrigado, Jussiano e Novaes Obrigado, Bruno Por ter trazido o sorvetinho Obrigado, Bruno Muito abençoe vocês aí Muito sucesso pra vocês aí na sorveteria Olha, quem quiser comprar sorvete Pode ir lá, hein, querido Tudo bom, hein Agora chega Desliga isso aí E tira aquele negócio lá Que o negócio tá apertando Vamos lá Vamos lá Vamos de sorteio Vamos de sorteio Eita Aquele microfone já foi E os comerciais aqui, vai Vamos lá, então Vamos lá, gente Vamos lá, então Valendo Um corte de cabelo do Rael Costa Nossa mão de tesoura Atendido 13 981 981 84 11 17 Avenida Júlio Franco 470 no bairro do Rocio Epa, a Luciane falou Tô aqui, boteco das coleguinhas Vamos lá Rodando a roleta Aquele microfone já foi Vamos lá É um pior que o outro aqui Número Número 11 Número 11 Eita danado Janaína Roslindo Janaína Roslindo Esse microfone é terrível Opa, vamos lá Bruno tá falando É nós, mordomo Janaína Roslindo Você tá aí, coleguinha Chegou perto, Luciane Janaína Roslindo Tem suco no balde É boa, hein Janaína Roslindo Fala pra mim Tô aqui, coleguinha Você tá aí, coleguinha Ninguém pode marcar ela Não pode marcar ela Janaína Roslindo Você tá aí, coleguinha Ela empatou o branco Tinha um homem chamado Bruno Bruno Liberato Aí Bruno De repente De repente Bateu os olhos Naquela loira maravilhosa Adivinha quem era? Luciane Novaes A dona do seu coração É verdade Se bobear ela saiu Não tá, gente Não tá Posso seguir? Posso seguir? Coloca pra mim Posso seguir? Não pode marcar ela, hein Posso seguir? Aí Bruno Um dia Chegou assim Com aquele jeitinho dele Aquele sotaque De baiano, né Olhou bem na cara Daquela loira Maravilhosa Com aquele corpo escultural E falou assim E aí Loiraça Tem jeito O coração da loira Veio E aí se formou o casal Luciane Novaes E Bruno Liberato É danado Não tá Vou seguir Não vale mais Rodando a roleta Rodando Vamos lá Número 66 Ninguém, né Ninguém 66 Roda a roleta de novo Nani Dias Roda a roleta Receptor no balde Opa Quá 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 72 Ninguém 72 Rodando a roleta Número 24 Opa 24 Adriana Oliveira Xavier Você tá aí Coleguinha Responde Panani Dias Vamos lá Adriana Oliveira Xavier Opa Vamos lá Adriana Oliveira Xavier Tá bom o negócio Hoje aqui E o Gute no balde Copinho de Cacab Gente, marca Vilma Nunes aí Gente Alicate de unha Laça de fita Tem no balde Uma lâmpada Bombom Chantilly Chantilly Vamos lá Chama Que é sucesso Bruno Oliveira Chama Que é sucesso Isso Vamos Bruno Oliveira Adriana Oliveira Xavier Você tá aí Coleguinha A live Está com deleite Tem que esperar Um pouquinho Tá Gente Não está Gente É isso Não está Lidia Não está Quem Quem saiu Gente Opa Respondeu Tô aqui Coleguinha Tati Ou Érica Costa Adriana Oliveira Xavier Compartilhou De modo Público Vamos lá Meninas Costa Vem buscar o brinde O vale brinde Tá Valendo Ó Vanessa Oi Chape Eu não sei Falar o nome dela Número 51 Vanessa Tá Vamos lá Vamos seguir Vamos seguir Um copão de uísque com energético e gelo de sabor Ah Delícia Pra quem não sabe Juninho Ramos é nosso barman delivery Pra quem não sabe Juninho Ramos é nosso barman delivery Se quer tomar um drink, quer tomar um uísque, uma tequila, um vinho Chama o Juninho Ramos La Casa do Copão La Casa do Copão Atende no 13997770679 Localizado na Praça dos Cachorrões ao lado do milkshake Juninho Ramos é nosso barman delivery La Casa do Copão Vamos lá então Rodando a roleta Rodando Vinte e seis Vinte e seis Opa Fernanda Carolina Fernanda Você tá aí, coleguinha? Fernanda Carolina Você tá aí, coleguinha? Se você não bebe, dá pra quem bebe, tá? Opa, respondeu, tô aqui, coleguinha Meninas, Fernanda Carolina compartilhou de modo público Vamos lá Esmalte, água micelar, água mineral Oi Vamos lá Meninas, Fernanda compartilhou de modo público Vamos lá Vamos esperar Vamos esperar as meninas responder Vamos lá, meninas A falta de resposta é vocês Compartilhou É danado Gente, eu tô sentindo falta aqui do patrocínio da Luvendas, da Natura O que vocês acham, hein? Vamos chavecar ela um pouquinho? Vamos? Ah, lá vem Nani Dia já Ela vai falar se essa Nani é terrível Vamos lá, então Luvendas Domingo participe, Luvendas Vamos lá, então Valendo agora Uma reconstrução intensa Da Priscila Fashion Hair Não existe mulheres feias Existe mulheres que não conhecem a Priscila Fashion Hair E pra quem não sabe, é Priscila Fashion Hair Atendido 13 981 12 8958 Na Avenida Antônio Filadélvo Colasso Número 37 Eita Nada Rodando a roleta Rodando, Nani Diaz Rodando Número 49 Número 49 Erika Campos Erika Campos, você tá aí, coleguinha? Erika Campos Erika Campos Erika Campos, você tá aí, coleguinha? E musiquinha mais parada, né? Erika Campos Não pode marcar ela, hein? Opa, respondeu, tô aqui, coleguinha Meninas Erika Campos Compartilhou de modo público? Compartilhou 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 Ai, que legal Que legal, hein? Deixa eu guardar aqui Da Erika Campos Olha, esse mordomo é terrível Traga aqui, mordomo Vamos mostrar pro pessoal Que você tá aprontando aqui Enquanto isso Na sala do destino Olha, ela vai dar o dela Pra moça do sorvete Pro Caymmi, que bom É isso, Erika? Erika Você vai dar o seu Para Juscelino Novaes É isso? Responda pra mim, tá? Olha, enquanto isso Na sala do destino O mordomo tá plantando Olha isso, gente Que lindo Ela é maravilhosa A Juscelino Novaes Juscelino Novaes Ganhou uma reconstrução Da Erika Campos Hein? É Que linda Deus abençoe Erika Campos Deus abençoe Muito Deixa eu colocar aqui Juscelino Novaes Obrigada Erika Campos Olha, que legal, gente Ela presenteou O Caymmi, que bom A Juscelino Novaes Muito lindo Vamos lá, gente Olha que lindo O que o mordomo fez Agora, gente Ai, que lindo Vamos lá Valendo agora Valendo do Caymmi, que bom Da Juscelino Novaes Cinco picolés O Caymmi, que bom Pra quem não sabe Ainda vou repetir Atende na rua Jalde Antônio Fragoso Número 540 No bairro do Rocio No número 13 99740-0099 99740-0099 E o delivery É apenas final de semana Porque ela Depende do Bruno O esposo dela Ajudar Tá Então ele chega Ele trabalha a semana inteira Ele chega pra ajudar A Juscelino Tá bom, gente Então Por isso que é apenas Delivery Por enquanto, né O final de semana Tá 99740-0099 Caymmi, que bom Cinco picolés Rodando roleta Número 83 Ninguém Número 43 43 43 Rose Alves Rose Alves Você tá aí, coleguinha? Rose Alves Rose Alves Nani Dias Eu não vou mais entrar Porque a mulher falou Que eu não compartilhei Se eu compartilhei sim E não vou mais entrar Meu amor Você não compartilhou Em público Vamos lá Rose Alves Caroline Tem que ser em público Você compartilhou Mas você compartilhou Pra amigos Opa Tô aqui, coleguinha Meninas Rose Alves Compartilhou em público Rose Alves Compartilhou em público Meninas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meninas Rose Alves Compartilhou de modo público Esperar um pouquinho Tá com delay Tem que esperar Tem que esperar Opa Figurinhas carinhosas Tá bombando Tá bombando Vamos lá Rose Alves Vamos esperar As meninas Responderem Vamos lá Meninas Adeus menina Compartilhou Ganhou 5 picolés Não esqueça Não esqueça De caprichar Nas fotos Tá Ou posta Ou manda Pra Nani Dias Postar Tá bom Mas tem que tirar Fotos junto Com o produto Tá Capricha na foto Que os patinadores Tem que ver Os preços Isso aí Vamos lá Valendo um copão De sorvete Do KM Que bom Também 997 40099 Com a Jalda Antônio Fragoso Número 540 O KM Que bom É patinador oficial Do Boteco Das Coleguinhas Vamos lá Rodando a roleta Rodando Carolina e Rosa Peça ajuda Pra alguém aí Carolina e Rosa 82 Ninguém Número 63 Ninguém Entendu Vamos lá O que temos no balde De figurinhas carinhosas 70 Ninguém Se você não sair agora 70 Número 19 Número 19 Elias Avelino Você tá aí Coleguinha Elias Avelino Família Que ganha Não vi Não vi mais Ricardo Xavier A comentar Opa Tô aqui Tô aqui Coleguinha Meninas Elias Avelino Compartilhou De modo Público Elias Avelino Compartilhou Meninas Vamos lá Compartilhou Ganhou um copão de sorvete Olha só Já leva um dinheirinho Já compra pra mulher e pra filha Também Elias Avelino Viu Valendo agora um açaí Também do KM Que bom Pra não esquecer O KM Que bom Atende na rua Jalde Antônio Pra gosto Número 540 No bairro do Rocil No número 99740 0099 A pioneira Do bairro do Rocil É a primeira sorveteria Do bairro do Rocil Agora sim Caroline Agora sim Agora já prendeu né Vamos lá então Rodando a roleta Rodando a roleta Rodando 87 Ninguém 87 Rodando a roleta Rodando Número 21 21 Número 21 Antônio França Não pode marcar ele hein Você tá aí coleguinha Antônio França Caroline Seu número é número 1 Minha querida Antônio França Você tá aí coleguinha Ovo de codorna Vamos lá Vamos lá Periquito Antônio França Antônio França Antônio França Antônio França Não pode marcar ele Queijo provolone Ai que delícia Essa Mônica Simonetti Só coloca coisa gostosa né Foi por pouco hein Bruna Antônio França Antônio França Não tá gente Segue Segue o bonde Segue o bonde Segue o bonde Segue o bonde Vamos seguir né Vamos seguir Posso seguir Posso seguir? É mordor Tá bom o negocinho hein Daniela Ribeiro Número 52 Daniela Ribeiro Segue né Segue que não vai mais Roda o roleta Ó Ricardo Xavier Tá vivo aí Vamos lá 71 Ninguém Roda Nani Dias Roda o roleta Nani Dias O que tem no balde Figurinhas carinhosas Número 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 16 Karina Costa Você tá aí Coleguinha Não saiu Ricardo ainda Karina Costa Você tá aí Coleguinha Chique de refeição Karina Costa Karina Costa Família gato hein Ô calor Tá pega hein Karina Costa Meu celular tá no chão Karina Costa Não é tô aqui É tô aqui coleguinha Olha as regras Ô Juca Félix Juca Félix Nosso patrocinador Vamos voltar e patrocinar Juca Félix Juca Félix também Vem com os patrocínios Da Natura também hein Tá bom o negócio hein Tô aqui coleguinha Respondeu Meninas Compartilhou Compartilhou Acabou de ganhar um açaí Olha que legal hein Sucesso Vamos lá então Vamos seguir o bonde Segue o bonde Ai que legal essa música hein É pra chorar É pra chorar coleguinha Tem um coquinha no balde Coquinha no balde Valendo agora do SOS Máquinas SOS Máquinas Pra quem não sabe É o Douglas Ele conserta Ele conserta Ele conserta Máquina de roçar e É bom hein É bom hein É bom hein É bom Mordomo Se o Mordomo falar que é bom É bom hein Uma pulseira Maravilhosa Pulseira Olha que linda Amei hein Douglas Linda Bom gosto hein Ó Ó O Mordomo falando que ele é bom Porque é difícil Quem arruma a máquina De enroçar hein Motosserra hein Vamos lá então Rodando a roleta Valendo a pulseirinha gente Ai que linda essa pulseira Amei já Ele tem um bom gosto hein Bom gosto mesmo hein Valendo Quarenta e Quarenta e Quarenta e Quarenta e um Leonardo Oliveira Quarenta e um Leonardo Oliveira Você tá aí Coleguinha Você tá aí Coleguinha Não pode marcar ele hein Tá bom o negócio Esse aqui hein Vamos lá Vamos ver se ele responde Tá com delay Vamos esperar um pouquinho Tá bom o negócio hein Vamos lá Vamos ver se ele vai responder Lídia só choro Não É outra Lídia Vamos lá Não pode marcar ele Não pode marcar ele O Facebook O que o ele Ah que dó Quã 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 Que dó Vamos lá Mas regras São regras né gente E a mãe já sabe Que regras são regras E ela já respondeu Vamos lá Rodando a roleta Novamente Rodando a roleta Novamente Número 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 doze Josiane Novaes Doze Josiane Novaes Você tá aí Coleguinha Josiane Novaes Você tá aí Coleguinha Eu tô aqui Boteco das coleguinhas Opa Josiane Novaes Compartilhou De modo público Vamos lá Meninas Compartilhou Compartilhou Acabou de ganhar Bruno Vem buscar Bruno Olha que linda Olha Olha que linda Que sorvete O que Bruno Olha que linda Maravilhosa Até eu amei Cheio de olho Cheio de olho Olho grego Parabéns Bom gosto Bom gosto Mesmo Valendo agora Antes do banho Antes do banho Eu vou sortear o que Eu vou deixar um pro balde E um pra figurinhas carinhosas Então vamos no colar No colar da Amel Bidiotrias E acessórios Eu separei os brindes Tá Pra todo mundo ganhar Amel Roda roleta Vamos lá Roda roleta Rodando Rodando Número 04 Ricardo Xavier Ricardo Xavier Você tá aí Coleguinha Tô aqui coleguinha Meninas Ricardo Xavier Compartilhou De modo público O que tem no balde Figurinhas carinhosas Compartilhou Opa Acabou de ganhar Ricardo Xavier Olha que lindo Que ele ganhou Um colar lindo Maravilhoso Olha que lindo Tem na Amel Bijuterias E acessórios Tá gente Vai ficar o que temos No balde O arquinho E figurinhas carinhosas O brinco Tá Até colocar Figurinhas carinhosas Bom gente Vamos lá então Último prêmio Último prêmio Deixa eu ver Agora valendo Um banho Pro seu pet Tamanho médio Ou pequeno Do Dogstick Dogstick é Patos na dor oficial Do Boteco das coleguinhas Vamos lá Valendo um banho Pro seu pet Lembrando que quem quiser Quem quiser encomendar Ovo de Páscoa Cesta de chocolate Cesta com salto Coração lapidado Controle de videogame Fita cassete Essas coisinhas de chocolate É só falar com a Nani Dias Tá Com a Nani Dias Tá bom Vamos lá Valendo Número Cinquenta e Dois Daniela Ribeiro Daniela Ribeiro Você tá aí Coleguinha Daniela Ribeiro Tá valendo ainda O que temos Do balde Figurinhas carinhosas Até o final da live Daniela Ribeiro Você tá aí Coleguinha Ah Não tem cachorro Posso ressortear Então Daniela Que coisa Não tem gato Vamos ver se ela Deixa ressortear Se ela vai dar pra alguém Vai pegar o prêmio Dá pra algum parente Verdade Vamos lá Daniela Responda pra mim Vamos esperar ela Ela responder Ah Nani Dias Pra mim Vamos lá Daniela Vamos lá Daniela Posso ressortear Daniela Vamos ver Rapidinho Rapidinho Aí Gente Decida aí Rapidinho Responda aí Daniela Não esqueça Que o pet Do tamanho Pequeno E médio Tá Vamos esperar Ela responder Aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Daniela Posso resortear Só você mandar Pod Pode Nani Dias Vamos lá Resortear Eu vi um pode aí Mas eu quero confirmar ainda Vamos lá Pode Daniela Uhul Arriba 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 Pode Felipe Ribeiro Você tá aí Coleguinha Felipe Ribeiro Não saiam da live ainda Que ainda tem figurinhas carinhosas O que temos no balde Felipe Ribeiro Grampeador no balde Tênis pé no balde Molho de pipoca Felipe Ribeiro Olha Mônica Simonetti Quebrando a cabeça Não pode Marcar ele Tá Bom Negócio Vamos lá Felipe Ribeiro Se mandar Seguir Eu sigo Segue Ele não está na live Segue menina Rodando a roleta Rodando É Tá ficando Bom negócio Rodando Rodando 84 Ninguém Vamos lá Número 56 Ninguém 56 Vamos lá 58 É que suspense Ninguém Tem milho de pipoca Número 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 15 Lídia Valença Você tá aí Coleguinha Retardado Lídia Valença Lídia Valença Lídia Valença Tô aqui Coleguinha Meninas Lídia Valença Compartilhou De modo Público Ata Danadinho Opa Vamos lá Compartilhou Acabou de ganhar um banho No seu pet Lídia Valença Valença Como é teu nome Vamos lá O que foi Ricardo Ricardo Xavier O que você ganhou Ah Que coisa linda Aqui Tira foto lá Ricardo Obrigado Super beijo Pra sua filha É um colar Opa Um colar Vamos lá Volta aqui Pera aí Deixa Aqui Ah Tira foto lá Beijo pra ela Viu Valeu Olha Ricardo Xavier Já veio buscar O dele aqui A filha dele Ele falou assim Minha filha Pulou dessa altura Aqui da alegria Ai que legal Muito legal Jogaram até o celular No chão É danadinha de mão É danada Vamos lá gente O que temos no balde Figurinhas carinhosas Vou dar um tempinho Pra vocês falarem Tá Vamos lá Dá um tempinho Deixa eu guardando Essas bolinhas aqui já Não esqueçam Não esqueçam Doce Encanto Da Nani Dias Especial Páscoa Tá Tô pegando Encomendo de ovo de Páscoa Hein gente Quem quiser Dá um tempinho Pra namorada Pra esposa Pra marido Pra filho Pra vovó Vovô Mamãe Papai Tem barra de chocolate Também Tá Aí dá pra fazer Dá pra fazer Montar vários cestos Tá Sabe Mordão Ah mordão Eita Vamos lá Deixa eu me levantar Um pouquinho aqui Afastar um pouquinho Aqui E falar com vocês Falar com vocês Né É Gente Hoje foi bom negócio Muita gente feliz Muita gente feliz Graças a Deus Mordão Vai fazer ovo Mordão Vai fazer ovo Bruno Liberato Tá falando O mordão É o entregador Dos ovos Lembrando Vocês Que Na conta De dez reais Do KM Que bom Vocês vão ganhar Um cupom Tá Valendo Um ovo De um quilo Tá E também Uma cesta de chocolate Uma coisa assim Né Luciane E vários Brindezinhos Também que ela Tá bolando lá Viu gente KM Que bom Participando aí Da Páscoa Vão lá comprar o açaí Sorvete no copo Viu gente Pra ganhar um cuponzinho Esse cupom aí Vale um ovo de Páscoa De um quilo Feito pela Nani Dias É danadinha É danadinha Que tá bom negócio É danado Vamos lá gente Eu só tenho Agradecer vocês Eu só tenho Agradecer vocês Muito obrigado Fala Mordomo Fala Mordomo O que que é Mordomo Ah sim Lugar Lugar Aperto Já tá Liberado Mordomo E lugar Fechado Ainda Está usando Máscara Isso que eu tava tentando Dizer aqui Gente Vou falar um pouquinho Com vocês Muito obrigada Gente Eu tô muito feliz Por vocês Fazer parte da minha vida Então gente Pensa bem Na rifa de 300 reais Que vocês querem Tá Diga pra mim aí Nós vamos montar Uma rifa também Um bingo Do boteco das coleguinhas Também tá Falando em ovo Amei todos Mas um De maracujá É incrível Obrigado Casey Casey Obrigada Gostou do prêmio Né Gente Vou falar sério Com vocês Você sabe que Vocês fazem A minha alegria Né Você sabe que Hoje Em tempo de pandemia Que ainda estamos Né Ter vocês Na minha vida É um presente Pra mim Então eu peço Pra Deus A cada dia Que passa Abençoar A cada um De vocês A cada um De vocês Gente Porque eu fico Muito feliz Quando eu vejo Que vocês estão Do começo ao fim Comigo E é muito legal Aqui nós não temos Rádio Nós não temos Nada Viu Aqui o negócio É simples Mas vem de coração E os nossos E peço a Deus Que dê sabedoria Entendimento Que dê força Paz Saúde Amor Alegria Que vocês Posso realizar Todos os sonhos Que vocês Almejam Realizar É a Nani Dias Pedindo pra Deus Que abençoe a todos vocês A todos vocês Sem exceção Muito obrigado Mordomo Você Pra fazer parte Da minha vida Muito obrigado A todos vocês Nana Bracelo Tiago Que não está aqui presente Também A Marcieli Também Que está faltando Mas logo Logo estar aqui Muito obrigado A todos vocês Que fazem parte Do programa Boteco Das coleguinhas Nani Dias Pode contar comigo Pro bingo Opa Josiane Deus abençoe A todos vocês A todos vocês Sem exceção Sem exceção Meus patrocinadores Queridos Maravilhosos Josiane Novaz Priscila Fashion Hair Lu Vendas SOS Máquinas La Casa do Copão Rael Costa Caymmi Que bom Né Já falei Salgados Oliveira Gopete Amel Bititorias Acessórias Dog Chique Ilha Clean Acarajé do Bahia Quem mais Quem mais Quem mais Vilma Nunes Valdete Lisboa Estação Delícia Lua Screps Que doce Encanto Nani Dias Acho que a todos Né Que Deus abençoe Todos vocês Com muito sucesso Com muito sucesso É o que deseja A apresentadora Oficial Do Boteco Das coleguinhas Nani Dias Beijos Gente E até domingo Deixa o comentário De vocês aí Sobre o bingo De 300 reais Também E sobre a nossa Sobre a rifa De 300 reais E sobre o nosso bingo Tá Beijos 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 E depois eu volto Aí dizendo Quem ganhou no balde Figurinhas carinhosas Beijo da Nani Dias A apresentadora Oficial Do Boteco Das coleguinhas Tchau Tchau Meninas Tchau Tchau Meninos Tchau 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 Tchau